Hoje eu vou testar mais de 30 mitos do novo capítulo do Fortnite Bora testar se isso realmente funciona, hein? Tamo caindo, tamo caindo, e... O que que vai acontecer? Então fica até o final pra tu aprender tudo junto comigo Agora tu já sabe, né? Vamos falar junto, ó 1, 2, 3 Código Tonicat na loja Geminem enviado com sucesso Meu Deus, chegou aqui Tonicat, muito obrigado, cara Equipa aí, mano Nossa, Tonicat, esse skin é muito bonito, cara Muito obrigado, mano Ah, que isso, pô Que bom que tu gostou, mano Mas me fala aí, o que que a galera tem que fazer? A galera tem que deixar o like no vídeo e se inscrever Mandou muito, é isso E se tu quer receber um presentão também, já manda o teu nick nos comentários Pra eu te adicionar Se tu quiser me ajudar de alguma forma, usa o código Tonicat na loja Agora sim, sim, bora pros mitos É verdade que o escudo para o trem? Uou! Pelo visto, não A mira dessa arma amplia o zoom na câmera E tem como ver do outro lado da parede? Vamos lá Uou! Mano, nem parece que tem uma parede na minha frente Tudo bem também que se restaurar um pouquinho já fica cheio de tijolo Mas vamos aproveitar pra desvendar outro mito É possível dar dano por detrás da parede? 3, 2, 1 e vai! É, não tem como, mito falta Nas temporadas passadas do Fortnite, a Ilhama criou vida E quando ela viu a gente, ela metiu o pé Vamos ver agora se ela voltou a ter medo da gente 3, 2, 1 e tcharam! Ela tá parada É possível cancelar a ação de beber um shield? Vamos lá, é... Não, 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 não quero É, agora não tem mais como não Na season passada, se você dançasse a granada grudante, saia do seu corpo Pode jogar aqui Beleza, dancei É, 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 é Ela ficou grudada na minha cabeça É possível voar na sua fruta? Vou calmar Oh! Deu certo, mano! Deu boa, nice! Mito confirmado Existem novas animações quando você ficar parado? Vamos ver Vamos prestar atenção nos mínimos detalhes Ah, e aí? Tá mexendo um pouquinho o pescoço, mas isso é normal Eu acho que não vai fazer nada demais, não Oh, oh, oh! Tá alongando o pescoço Beleza, isso não tinha Isso significa que o mito é verdadeiro Se parar de reviver, será que salva o progresso? Que história é essa? Vamos ver isso aqui agora Eu vou clicar pra reviver Ó, quem tá revivendo E se eu parar, é pra ele ir diminuindo aos poucos E agora será... Tá dando certo, véi Olha isso! Agora simplesmente não acabam de uma hora pra outra No Fortnite, eu gostei muito disso, tá? Porque eu sou um cara que morre direto Vamos ver se esse progresso também funciona na van Cliquei pra reviver aqui também Agora a gente vai ver se vai parar de uma hora pra outra Esperar chegar mais da metade São 10 segundos pra levantar, afastei e... Beleza, olha isso, véi Tá diminuindo aos poucos também Dois mitos confirmados de uma vez só Se eu for atropelado pelo trem, eu tô mudando e não A resposta é não O Fortnite tá quebrado O bug se encontra bem nesse lugar aqui Eu consigo construir de boa em todas as partes Menos nesse cantinho aqui, véi Não vai parede nenhuma Então o mito é verdadeiro E o Fortnite, vamos... Vamos corrigir isso aí, vamos A gente sabe que dá pra consumir shield agora andando Mas será que é possível consumir um peixe de andamento? Vamos ver e... É... Aparentemente não tem como Mas é, o mito é falso As novas armas já estão disponíveis no modo criativo Bom, vamos ver aqui em minha ilha Modo criativo Armas Não tem nenhuma arma não A única coisa nova que chegou no criativo Fica nos consumíveis E é a nova granada grudante Mas que não serve pra muita coisa, né? Então o mito é basicamente falso Você não pode mais aceitar apoiar alguém Antigamente pra apoiar o seu criador Você precisava ir na loja de itens E escrever o código dele E clicar em aceitar Só que agora a interface do jogo mudou um pouquinho Se você vir aqui na loja de itens E apoiar o seu criador Pra você confirmar Você tem que clicar em buscar Que antigamente no caso era aceitar Mas essa pequena mudança Não impede de você colocar o meu código na loja, né? Código Tony Cat Já dá pra jogar o modo de Lego? No momento que vocês estão vendo esse vídeo Faltam dois dias pro modo de Lego oficial chegar Mas com esse mapa aqui Você consegue ter uma pequena experiência De como ele vai funcionar Esse daqui é um mapa estilo Zony War Só que versão Lego E o código dele tá aqui em cima Caso você queira dar uma visitada E caso você mate alguém Ela vira pecinha de Lego É muito da hora isso Então sim, mito confirmado Ainda existem tirolenas? Existem sim Só que apenas algumas como essa Que só tem como você descer Ou subir pra uma ponte Mas Existem esses fios de energia Que ligam uma casa até a outra Então o mito é falso e verdadeiro ao mesmo tempo É verdade que o Fortnite copiou o carro da Mercedes? O carro é esse aqui É uma SUV grandona, bonitona, pretona e charmosa E aqui dentro do Fortnite A gente tem um mega parecido Só que não tem a logo da Mercedes E venhamos e convenhamos Particularmente eu acho ele idêntico Mas essa eu vou deixar com vocês Já bota aí nos comentários Você acha que o Fortnite campeou ou não? Surgiu o rumor de uma nova mecânica de parkour no jogo Que permite você literalmente andar sobre as paredes Bora testar se isso realmente funciona Eu ainda perdi vida Não funciona Eu tô aqui com um, dois, três, quatro, cinco, seis carros E a gente vai ver se eles param o trem Ó o bichão vindo moleque Três balas Meu Deus O que que vai acontecer? Oh, não para Meu Deus do céu É chuva de carro, Brasil Que que é isso? Isso significa que o mito é falso A nova movimentação do Fortnite tá mais lenta? Esse TikToker testou pra gente E esse aqui é o resultado Tá, as duas estão andando juntas aparentemente E... Ok, as duas chegaram juntas Ou seja, mito é falso Peraí, eu escutei que o Fortnite tá dando um item de graça Cara, é só você vir no seu Google e pesquisar Fortnite.com.br E ele vai te direcionar pra essa página oficial da FG Aí é só tu botar esse código aqui Banana Igualzinho tá escrito aqui na tela pra vocês E clicar em resgatar Ativar, deu boa O mito é verdadeiro e muito em breve deve tá chegando alguma coisa na minha conta Que aparentemente é pra ser essa dancinha aqui de banana muito da hora Então não perde tempo e vai resgatar também O escudo resiste a bomba, vai Ai, por favor É, deu pra ver que não Eu fiquei com 10 de vida É verdade que o iate do Deadpool Chegou no capítulo 2 do Fortnite E tá agora no novo capítulo? Cara, pior que sim Olha isso, é verdade Ele só não tá com o mesmo design de antigamente Mas tem até os capangas Sai, capanga, sai O galão de gasolina impede o dano de queda Calma lá, tem que se posicionar aqui Agora sim Madeira Tamo caindo, tamo caindo E... Por favor Deu boa O mito é verdadeiro É verdade que a skin da Mítica consegue roubar até a skin de um boss Mas pra fazer esse teste primeiro Eu preciso matar o bichão Meu Deus do céu Cara, tem muita vida, velho Jesus Amaro Tu não morre não, meu filho Beleza Tá miado Eu preciso muito ver se funciona Deu boa Agora é só fazer o emoji E... Mito é verdadeiro, rapaziada Deu boa Olha isso Mesmo no level 4 Eu tô conseguindo usar a skin do último level do passe de batalha Que venhamos e convenhamos Ela é muito da hora O escudo quebra a paredes Vamos começar com a de madeira Cabal Deu boa, quebrão Agora com a de pedra É Não deu certo Com a de pedra tem que ser duas escudadas E agora com a de ferro Tem que ser mais de três Toma Deu boa É verdade que as paredes podem impedir o trem? É isso que a gente vai ver agora, rapaziada Vai, paredes Vai Conto com a ajuda de vocês Por favor E... Meu Deus Ele saiu perfurando tudo, velho Continua a vida dele Como se nada fosse nada É verdade que os animais voltaram pro jogo Ó, ó Vocês estão escutando esse som? Tem uma galinhazinha aqui Duas Esperei Três Opa, hoje vai ter bastante nugget Mito confirmado É verdade que as tartarugas ninjas vieram? Não Embora essa imagem aqui tenha sido vazada em um dos trailers de temporada do jogo Então, por enquanto, a única tartaruga é esse boneco andando desse jeito aqui O quadro de caçada era intebrável antigamente E agora a gente vai ver se é possível quebrar ele Vamos lá Opa Ele tem dois mil de vida Mas é possível sim Ô, mano, consegue me ajudar aqui? Tô indo, mano, tô indo Quadro destruído com sucesso O mito é verdadeiro É possível construir no pico mais alto do Fortnite? Cara, isso aqui é muito alto Pra quem gosta de fazer Skybase é uma maravilha Ok Botei uma construção Botei duas É isso, tá? Eu não consigo construir mais pra cima Você consegue subir no topo E subir mais duas camadas Então o mito é verdadeiro No trailer da nova temporada já dá pra ver nitidamente Que você consegue empurrar o seu inimigo utilizando o escudo Será que eu consigo empurrar o meu amigo? Segura essa! É... Meu Deus do céu O cara é forte, hein? Rapaz, eu acho que esse mito é falso O escudo impede atropelamento Acelera! Eita! Vou ir pra cima Ok, eu tô vivo Logo, o mito é verdadeiro O bueiro químico no Fortnite funcionava que nem esses novos bueiros Quando você entrava nele, você era teleportado pra outro lugar Vamos ver se agora eles vão pegar Eu tô com bem aqui na minha frente E... É... Ele é inquebrável e também não tem como eu entrar nele Muito menos eu sair teleportando Então o mito é falso Usem o código TonyCast na loja pra mais vídeos assim E deixe o like! Agora sim, valeu! O que eu sei? O que eu sei?